Oi, povo de Deus querido, estamos começando o programa Coração Restaurado dessa sexta-feira. Sabe o que é que eu desejo? Que sua noite seja boa. Se não está bom, vamos dar um jeitinho para ela ficar? Porque no programa de hoje, eu quero começar o programa falando um pouquinho daquela ideia que Jesus vai abordar no domingo que vem, no Evangelho, da pureza e da impureza. O que é que torna um coração impuro? É o que vem de fora para dentro dele ou é aquilo que acontece dentro dele? Pois bem, Jesus fala que o que torna impuro um coração não é o que vem de fora, mas é o que acontece aqui dentro da gente. E aí eu te pergunto, nesta noite, o que está acontecendo aí dentro desse coração? Tem alguma coisa acontecendo? Alguma coisa que está fazendo, por exemplo, os sentimentos apodrecerem? Tem, tem uns sentimentos podres, horrorosos. Entrar em ebulição, tem outros sentimentos assim. Ou então, talvez algum pensamento. Porque às vezes os nossos pensamentos também entram em ebulição e isso coloca os nossos sentimentos à flor da pele. E quer saber de uma coisa? Olha bem como as coisas são. Pensamentos produz ação. Então, muitas vezes, o coração se torna impuro, sujo. Quando digo sujo, é... Essa sujeira dele não está limpo para funcionar perfeitamente. É sujo como um carburador de carro. Que quando está sujo, fica... O carro não funciona bem. Né? Quando os pensamentos da gente não estão bem alinhados, não estão bem... Sabe o que que acontece? A gente vai produzindo no corpo da gente, no físico da gente, mas também no emocional da gente, um monte de porcaria. Olha, precisa cuidar disto. Então, mais uma vez, eu te pergunto. E aí? Como é que está esse interior? Como é que está esse coração? Como é que está essa cabecinha aí? Está limpa? Está pura? Está no ponto de bom funcionamento? Ou a gente está precisando limpar? Dar uma lubrificada? É. Porque muitas vezes, a gente se esquece de arrumar estas coisas que são interiores. A gente arruma o exterior e até se preocupa com o exterior. Não é que não deva se preocupar. Deve sim. Mas ao se preocupar com o exterior, a gente às vezes esquece do interior. Você quer ver uma coisa? Falar para você. Jesus diz assim, não é o que vem de fora que vai prejudicar o seu coração. É o que vem de dentro. Você diz assim, ô Jesus, mas o senhor não está enganado? Não. Porque, por exemplo, uma pessoa, uma pessoa, pode, ela é exterior a você, ela está fora. Essa pessoa pode trazer para você uma série de coisas que não são boas. Ela pode deixar o seu coração partido, ela pode deixar o seu coração raivoso, ela pode deixar o seu coração decepcionado, ou seja, tudo isso está vindo de fora para dentro. Você diz, e aí Jesus, como é que o senhor explica isso? É simples. Esta pessoa não é ela que está fazendo isso com você. é você que está permitindo que o que está vindo desta pessoa lhe afete do modo como está afetando. porque muitas vezes é o modo como a gente recebe isto que lá dentro de nós isso explode, se transforma, se modifica. Eu uma vez aqui já contei uma historinha, mas eu vou contá-la de novo. Porque ela explica bem o que vem de fora, como nos atinge. É a história daquelas duas comadres, uma comadre boníssima de coração, uma pessoa admirável, e a outra comadre, eita mulher ruim, nossa senhora, a mulher desgraçenta. Aí, o que aconteceu? A comadre que era boa, boníssima, fez aniversário. e aí, aquela outra comadre que não valia nada, chamou o empregado dela e disse assim, aqui José, vem cá, eu quero que você leve um presente para a minha comadre, lá, está fazendo aniversário hoje. Aí pegou um monte de bosta de vaca, daquelas mole, encheu uma caixa assim, fez um um pacote, colocou um papel bonito por cima e falou para ele assim, vá lá e ó, entrega isso aqui para a comadre, diga a ela que é o que ela merece. Empregado foi. Chegou lá, entregou para aquela comadre boa o pacote lá, a comadre boa estava no jardim cuidando das rosas lá, quando abri o pacote olhou e disse assim, meu Deus, mas minha comadre é uma santa, gente, mas de que maneira essa mulher pôde se lembrar que eu estava precisada demais da conta destas bosta de vaca para eu poder colocar aqui das minhas roseiras? Virou para ele e disse assim, agradeça a ela, diga que fiquei feliz da vida com o presente dela. Pois bem, chegou o aniversário desta comadre que não valia nada. Aquela comadre boa olhou para as roseiras dela, toda florida, lindas, maravilhosas, colheu um buquê de flores, do mais bonito que tinha, chamou o empregado dela e disse, João, vem cá, João, leva este presente para a minha comadre lá e diga a ela que é isto o que ela merece por ter me dado o presente que me deu no dia do meu aniversário. É só uma história, mas veja bem, aquelas bosta de vaca podia ter explodido dentro do coração daquela mulher boa, tipo assim, mas se hoje é meu aniversário, como que minha comadre tem coragem de me fazer uma coisa dessa, mas que ofensa, que coisa rude, que coisa horrível, e dentro dela ia explodindo o que? Raiva, ódio, decepção e um tanto de coisas. Veja, o que que acontece com ela quando chega o tanto de bosta de vaca lá? Ela traz para dentro do coração um outro sentimento, que é um sentimento de gratidão. O que é que eu vou fazer com isso? Vou colocar no meu jardim e ao invés de eu sair por aí para comprar esterco ou para comprar adubo, já está aqui, vou colocar no meu jardim, paciência, eu sei que minha comada é assim mesmo, né? Aquela senhora não deixa estourar dentro dela o que não presta. Então, aquilo de mal, aquilo de ruim, aquilo de impuro que veio de fora não a afetou. porque dentro do coração dela não tinha a impureza. Então, eu pergunto de novo, e aí? Tem o que aí dentro desse coraçãozinho? Tem pureza ou tem impureza? Quando você recebe essas pancadas na cabeça, como é que você fica? Louco da vida e aí tudo que não presta dentro de você explode? Ou você diz, não, isso não vai me atingir hoje. Deve estar com problema, deve estar com dificuldade ou então é porque é ruim mesmo. Mas isso é com ele, paciência. Meu irmão, minha irmã, os teus pensamentos são teus, alimente-os com coisas boas. Os teus sentimentos são teus, alimente-os com coisas boas e as tuas atitudes são tuas. Ao ter uma atitude com alguém, seja sempre a sua atitude uma escolha que vai fazer com que a pessoa que for ser o objeto daquela atitude possa se sentir bem. Nos seus relacionamentos, por favor, queira sempre o bem. E eu sei que muitas vezes o que fazem conosco nos levam a queremos o mal. A vida da gente nas nossas ações interpessoais, sobretudo, é muito parecido com um bumerangue. A gente joga, ele dá uma volta longa e ele volta para a sua mão. Então, não mande para o outro nenhuma coisa que não preste, porque mais cedo ou mais tarde, aquele vai voltar para você. Isso não é uma lei do modernismo, é que a vida é assim mesmo. Tá bom assim? Você, por favor, promete que vai pensar nisto daí? Aposto que sim. E então, tomar um golinho de água, né? Prontos para começarmos? 0 300 2 10 12 10 você já conhece, né? É o nosso telefonema aqui, você dá o seu telefonema, vem para cá, eu atento, converso com você. Depois, no 12 99 707 4730 é o que? WhatsApp. E olha, não adianta gravar áudio, o povo tem mania de gravar áudio, manda nesse número, o computador não escuta esses negócios, não, gente, você manda escrito. E outra coisa, também não adianta telefonar, manda mensagem, 12 99 707 4730. Ou então, pode escrever uma coisinha lá no nosso Instagram, arroba coração restaurado oficial, e graças a Deus com 65 mil, até que fim, hein gente? Pelo amor de Deus, hoje estou feliz, estou contente, estamos com 65 mil seguidores, rumo aos 100 mil, me disseram que vai ter festa. se vai, não sei, né? Deve ter. Olha eu aqui, gente, olha que beleza, tá aí, olha, boa noite, Padre Pedro, estamos aqui, ligados no seu programa, adoro você, olha que coisa boa, boa noite, Padre Pedro, boa noite, querido Padre Pedro, hora de estar aqui, assistindo este programa, que bem são, e assim, nós vamos, a turma vai escrevendo, e a gente vai vendo, é uma maravilha, hein? Que coisa boa, muito obrigado a você, que participa conosco, aí no nosso Instagram. Muito bem, um passarinho me encontrou, ah gente, hoje quem está dirigindo o programa é o Mike, né? Ó, a Geiza, já está dando tchau para a gente, hoje veio o Mike, né? Depois a gente vai ter mais uma diretora, é uma benção de Deus, cada dia é melhor. Ô Mike, querido, beijão para você, Deus o bençoe, viu? Por dirigir aqui o nosso programa, e aí ele já me agradece, mandando um telefonema, que é para poder a gente encher a vida, de alegria e de gratidão. Eu vou atender quem, Mike? Hum, já vou começar o programa com uma flor. Vou começar o programa conversando com a Rosa. Rosa. Alô, Rosa. Alô, Padre Pedro. A vossa benção. Deus te abençoe, minha querida. Você tem nome bonito, Rosa. Olha que nome lindo, gente. E aí, Rosa, me conte, o que você tem para me falar? Eu rezei tanto do Padre Pedro, queria que o senhor escrevasse o nome meu na... Nossa, eu estou esquecida mesmo. Nossa senhora de Santa Cabeça, né? Isso. Sim. Rosa Carvalho Martins. Sim. Já estou escrevendo aqui. Põe o nome do meu neto também? Põe. Como é o nominho dele? Cainá Efraim. Cainá. É Cainá. Prontinho. Deus bençoe, viu, minha querida. E a senhora, como é que a senhora está? Me conte aí. Nossa senhora, tudo bem, mas está com dor. É 83 anos, Padre Pedro? Ô, deixa eu te contar uma coisa. Eu estou com 60, eu estou com 61, é, gente? É, estou com 61. Eu acho que é, eu sou de 63, é 61, né? Deve ser. E eu já estou sentindo esses negócios, quanto mais você, 80 e quanto que vocês falaram? 83. 83. Olha, quando você chegar lá nos 98, 99, já viu como é que nós estamos, não é não? É, eu peço muito a Deus a proteção. É sim. É divina, viu? É, mas é assim mesmo. Eu fiquei admirado, gostei muito, essa oração, essa sermão que o senhor deu aí, que é uma beleza. É mesmo? Você gostou? esse daí é uma, quem quiser pegar, né, Padre? É. Gostei, mas gostei. Minha afinada, minha mãe não deixava as pessoas falar, não, ela cortava no ar para o senhor. É um senhor, ele foi levar a roupa para costurar, e a nora dele trabalhava lá em casa, porque eu estava paralítica na cama, e ela precisava ajudar a minha mãe. Aí ele chegou lá querendo falar dela, da nora, né, aí ele pegou, aí a minha mãe falou, se o senhor vira trazer a calça para costurar, vem, leva para trás. Aqui eu quero, se o senhor entrega a calça, eu não falava da Marinha. Ele voltou com a calça na mão. Olha. A minha mãe era, e ela falava assim, presta atenção que está conversando com as pessoas. Minha mãe falava, presta atenção, às vezes a pessoa está, você está assim, a pessoa está tirando um sarro, está rindo de você. Mas é verdade. É, é verdade. Mas, olha, padre Pedro, que Deus abençoe o senhor, nosso senhor da paz, que Deus abençoe o senhor. Muito obrigado. É muito agradável. Muito obrigado. Põe o nome da minha, da minha cunhada, que ela internou ontem, vomitando sangue. Como que é o nome dela? A Arminda Martins. Tá bom. Rosa querida, Deus te abençoe muito, 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 te proteja. Todos os dias, obrigado pelo seu telefonema. Deus te ajude sempre, né, com a sua vida e com a sua saúde. Você também pode telefonar quando quiser, viu? 0-300-210-1210, vem aqui participar com a gente. Você viu? Tem mais. Agora eu vou conversar com o Mário. Oi, Mário. A sua bênção, Pai. Deus bençoe. Você tá bonzinho, Mário? Eu tô, eu tô bem, graças a Deus. Melhor ainda, falando com o senhor. Louvado seja Deus. Coisa boa, Mário. E aí, o que é que você tem pra me contar? Conta aí. O que eu tenho pra contar é que tudo que o senhor fala aí pra mim, é sério pra mim. É mesmo? É uma escola. É, Mário. Oi? A gente, Padre, não pode deixar o mal vencer o bem. Não. Sempre o bem tem que estar na frente. Sim. Porque se o senhor já pensou se o mal vencesse o bem, não teria nem sentido. É, acho que o mundo já tinha acabado, né? Ah, com certeza. Então, Padre, eu quero pedir a bênção ao senhor e o senhor vai levar meu nome lá pra passar a minha cabeça pra mim. Sim. Pra orientar a minha mente. Sim. Anotar aqui bonitinho, Mário, pra eu poder levar. Pronto. Ô, Mário, muito obrigado, viu, meu querido? Sim, do fundo do meu coração, pelo seu telefonema, pela sua mensagem e por você gostar disso que a gente tem aqui devagarinho, vai tratando, vai trazendo, né? Porque é sempre para o nosso bem, viu? Então, Deus lhe pague, viu? Do fundo do coração. Mário falou uma coisa interessante. Ele disse assim, não é possível que a gente permita que o mal vença o bem. A gente precisa entender uma coisa de uma vez por todas. luz e trevas. Luz e trevas. O que é a treva? A ausência da luz. Se a luz chega, a treva dissipa. eu nunca preciso estar preocupado com a treva. Eu sempre tenho que estar preocupado com a luz. Se a luz interior de cada ser humano, se o divino de cada ser humano se expande em sua volta, não há trevas. Não há como ter. Você já viu escuridão no meio da luz? Não. Não tem. A escuridão, ela sempre vai ser inversamente proporcional à luz. Quanto mais luz, menos escuridão. Quanto menos luz, mais escuridão. Então, qual é a nossa grande batalha hoje? Às vezes eu vejo as pessoas muito preocupadas com o mal que vai acontecer, com isso, com aquilo. As pessoas falando demais da conta do que não presta, das tragédias, das desgraças, e etc. Para a fernalha. Mas vejo pouca gente sendo luz, falando da luz e fazendo com que a luz de verdade aconteça. Então, eu e você, sabe qual é a nossa missão neste mundo? Como Cristo Jesus nosso Senhor, sermos uma luz no candeeiro, num candelabro, para que brilhe e assim a humanidade inteira possa usufruir desta luminosidade. e no dia a dia do santuário. Mas olha, para cumprir com os compromissos da casa da mãe, a família dos devotos conta com a sua ajuda, viu? O padre Eduardo Catalfo, que é reitor aqui do Santuário Nacional, tem uma mensagem especial para nós. Vamos ouvir? Querido devoto, para cumprir nossa missão de acolher e evangelizar, contamos com a sua presença e participação na família dos devotos. Ao final de mais um mês, repleto de bênçãos e realizações, devemos cumprir com as nossas obrigações aqui na casa da mãe. Para manter o nosso pedacinho do céu sempre preparado para a sua vinda, contamos com equipes empenhadas em atender a este chamado de fé. Em cada cantinho especial da casa da mãe Aparecida, queremos que você se sinta abraçado e acolhido. Ao participar da família dos devotos, muitas são as maneiras de colaborar conosco. Pela revista de Aparecida, presente que te enviamos todos os meses, você pode nos ajudar. Utilize o seu aplicativo de banco ou vá até uma lotérica para concretizar esta partilha. Pelo calendário da jornada bíblica, este belo projeto de evangelização, sua contribuição é realizada dentro de instantes. Pelo boleto, utilize o QR Code disponível para fazer a sua doação pelo Pix. Para menores preocupações, cadastre o seu cartão de crédito para nos ajudar mensalmente. Acesse a 12.com barra doação, adicione os seus dados pessoais e seleciona a quantia desejada para a doação. Vale lembrar que nosso portal é extremamente seguro. Será debitado apenas o valor escolhido, sem comprometer o seu limite de crédito. Se preferir, utilize o seu cartão do devoto e faça uma doação extra para a casa da mãe. Basta abrir a câmera do seu celular e utilizar o QR Code na parte de trás do seu cartão. Com suas mãos generosas, fazemos com que cada vez mais devotos venham ao encontro da mãe aparecida. Faça parte da nossa família, aceite o chamado que vem de Deus e sinta a transformação em sua vida. Para se juntar à nossa família, acesse a 12.com barra família dos devotos ou ligue para a casa da mãe 0300 210 12.10 Queremos que você sinta esse cuidado de mãe no seu dia a dia. Família é o amor de Deus nos oferecendo um pouquinho do céu aqui na terra. Venha para a família dos devotos e colabore conosco. Nós e Nossa Senhora contamos com você. Muito obrigado. E olha, com a sua doação mensal, você ajuda nos cuidados com a casa de Nossa Senhora, viu? Então, obrigado por sua fidelidade. Você que está acompanhando o nosso programa também quer ajudar o Santuário Nacional nos cuidados com a casa de Nossa Mãezinha? Então, é só ligar para o 0300 210 1210 ou então acessar a 12.com barra família dos devotos. Tá bom? Participa. Vai ser uma satisfação, uma alegria. E olha, antes de atender o telefonema, eu vou atender o telefonema primeiro. Depois eu vou falar que eu ganhei um monte de presente. Mas eu falo depois, tá bom? Porque agora, ainda mais com esse nome aqui, eu tenho que atender bem ligeiro, viu? Porque eu vou atender Maria de Jesus. Alô, Maria? Alô, boa noite, Padre Pedro. Boa noite, minha querida. Você tá boazinha? Eu tô boa, e o senhor... Eu tô bom de mais da conta, graças a Deus. Eu peço a sua benção, Padre Pedro. Deus te abençoe, Maria. Peço a benção para mim, para a minha família, para todas as pessoas. Amém, Maria. É um prazer falar com a senhora. Eu consegui hoje falar... Oh, coisa boa. Eu fico muito feliz, muito contigo. Faz tempo que eu tô lidando para falar com o senhor, Padre Pedro. É mesmo? É. Mas agora, graças a Deus, você conseguiu, né? Eu peço a benção do senhor para o meu esposo. Sim. Como que é o nome dele? Meu esposo é o Dio Sidney de Jesus Batista. Sim. Odio Sidney? Sim. Odio Sidney? Pronto. Anota. É, Joelma Aparecida Batista é minha filha. Sim. É, Joelma Aparecida Batista Pronto. Josmar de Jesus Batista. Josmar de Jesus Batista. Ícaro Emanuel de Jesus Batista, meu neto. Muito bom. Ô, Maria, Deus te abençoe então, minha querida, muito, muito, muito a você, a sua família, seu esposo, sua filha, seu neto, que Nossa Senhora possa derramar sobre você toda a benção e toda a graça. Tá bom? Um abraço grande para você. Deus te abençoe profundamente. Tá bem? Olha, eu tinha dito que eu ganhei presente, né, gente? Mas eu ganhei um tanto de geleia, gente. Um monte de geleinha. Delícias da vovó. Olha, essa daqui é de moranga. É aqui que tá, né? Essa daqui é de jabuticaba. que eu vi, tem um monte. Um monte. Essa daqui é de acerola. Que belezinha. Gente do céu. Olha, eu não tenho nem como expressar o meu agradecimento. Quem me mandou foi Maria Lenice. Ela é de São José do Vale do Rio Preto, Rio de Janeiro. Recebi, viu? Lindeza do meu coração. Muito obrigado, viu? Ih, vai dar para fazer um tanto de coisa com isso lá na minha cozinha. Além de comer, né? Você me mandou bastante. Deus te bençoe, viu? Te proteja todo dia. Deus lhe pague. Ô, diretor querido. É... Vamos atender mais um? Antes que a pessoa fique aí, tadinha. Essa daqui é nome importante. É nome real, viu? Regina Alexandrina. Alô, Regina. Padre Pedro, mas que alegria de falar com o senhor pela quarta vez. É mesmo. Então, padre. A sua bênção. Deus te abençoe. É uma felicidade imensa ter o senhor na minha casa. Ô, que bom. Eu fico feliz. Eu sou aquela do vestido vermelho. Ah, você é famosa já. Aquela do vestido... A bailarina do vestido vermelho. Viu só? Então, ô, padre, eu quero pedir... Eu estou meio preocupada com meus filhos. Eu quero pedir bênção para eles. Sim. Antônio, Gilberto, Daniel e Fernando. Sim. Então, eu quero que o senhor coloque o nome deles na Santa Cabeça. Ah, tá. Então, eu quero pedir por eles, para eles... Para que Nossa Senhora cubra eles com o manto sagrado em todo o sentido da vida deles. Matrimonial, na vida financeira, que Nossa Senhora esteja com eles. Amém. Eu quero pedir, eu quero pedir para o senhor dar uma boa noite aí, para a Dona Marilu, a Dona Marilu, coordenadora da nossa igreja. Ah, que bom. Deixa eu mandar um abraço aqui. Ô, Dona Marilu, ó. Beijo carinhoso para a senhora. E olha, desde já, viu? Obrigado pelos seus cuidados, pela coordenação bonita que a senhora faz aí na sua comunidade, viu? Deus lhe recompense muito, muito, muito. Tá bom? Pronto, Regina, já mandei o abraço lá para a Marilu, viu? Ô, Regina, obrigado, minha querida, pelo seu telefonema. Deus te abençoe muito, viu? E que Deus te proteja você e a sua família, tá? O telefônema da Regina e o pedido que ela me fez para mandar um abraço para a Marilu me recorda do quanto a igreja realmente é abençoada por uma quantidade imensa de leigos e leigas que tem função, papel importantíssimo dentro da igreja. São coordenadores de comunidades, são coordenadoras de pastoral, são pessoas que doam a vida, são pessoas que estão ali para poder fazer a igreja acontecer, o evangelho ser difundido. São pessoas que fazem com que a luz de Cristo vá resplandecendo cada vez mais no meio do mundo. Então, olha, para você, meu irmão querido, minha irmã querida, para você que trabalha para o reino de Deus acontecer aqui nesse mundo, uma bênção toda especial, um carinho especial, um agradecimento especial. Você já pensou o que seria da igreja sem as mãos de vocês? Sem o coração de vocês, sem o empenho, a fidelidade e a dedicação de vocês? Meu Deus! Então, vocês são bênçãos, dádivas e graças divinas para a igreja, viu? Muito obrigado, tá bom? Bora pra frente, diretor. Nós vamos fazer o que agora? Pode, o senhor que manda, eu estou aqui só para obedecer. Ah, vou conversar agora com a Rita. Alô, Rita! Ô, Rita, você está aí, filha? Oi! Oi, padre! Tudo bem com você, filha? Oi! Oi, padre! Rita, me escute pelo telefone. Que felicidade, padre! Eu estou escutando pelo telefone, foi o mentadão. Ô, padre, que felicidade falar com o senhor. Alegria é minha, viu? Eu estou ouvindo pelo telefone, padre Pedro, que felicidade. Que bom! E aí, o que você tem para me contar? Conta aí. Ô, padre, eu tomei uma queda, vindo para casa, tomei uma queda, quebrei meu tornozelo. Minha nossa senhora. Quebrei meu tornozelo. Sim. E aí, estou aqui, sentadinha, depois de 20 dias no hospital. Sim. Depois de 20 dias no hospital, estou aqui com meu netinho. Sim. Me recuperando. Sim. Fiz a cirurgia. Aham. Ganhei de presente, me lembro, 60 anos que eu fiz. Sim. 60 anos que eu fiz e quebrei. Passei no hospital. Ah, vi maria. Meio 60 anos, é. Ô, Rita, você é baiana? Eu sou baiana. Porque com esta voz, com esse jeitinho de falar, não podia ser de outro lugar. Ô, padre, eu estou tão feliz de estar falando com o senhor. Meu netinho está aqui do lado. Como é o nome dele? Lucas Sampaio Santos. Deixa eu mandar um abraço para ele. Ô, Lucas, querido. Ó, beijo para você. Obrigado por estar cuidando de sua vovó, viu? Cuida dela direitinho, viu? Que bacana. Como é bom, né, Rita? Ter um netinho, uma netinha. Uma família que nos envolve, né? É, ele está aqui junto de mim. Liga, vovó. Liga, vovó. Liga para botar o seu nome na Nossa Senhora da Cabeça. Para você ficar boa logo. Que coisa boa, hein, Rita? Olha, eu fico muito feliz, viu? Pelo seu telefonema. Você repose, viu, Rita? Nada de sair por aí dançando forró com essa perna quebrada, viu? Com esse tornozelo assim. Você descansa direitinho. Pelissará logo. Para você poder voltar à sua vida cotidiana. Normal e feliz. Tá bom, minha querida? Ô, meu Deus do céu. Rita, muito obrigado, viu, pelo seu telefonema. E olha, o telefonema da Rita me faz lembrar uma coisa. Quando eu escrevi... Eu já escrevi dois livros para melhor idade. Eu escrevi um livro da melhor idade chamado Melhor Idade, Desafios e Oportunidades. E escrevi agora, recentemente, um outro livro chamado Para Meus Filhos e Netos. Nos dois livros, nos dois, eu indiquei bem para a pessoa idosa Um cuidado quase que exagerado com o andar. Por que, gente, isso? Porque quando a gente vai ficando mais velho O que acontece é que a cabeça nem sempre envelhece. O cérebro nem sempre envelhece junto. O corpo envelhece. O corpo perde mobilidade. O corpo meio que, às vezes, vai entrevando. Perde força. Perde elasticidade. Perde uma série de coisas. Mas o cérebro continua querendo mandar no corpo Como quando ele tivesse 20 anos. Aí o que é que acontece? Na hora da gente andar O cérebro dá uma velocidade para a gente E o corpo outra. É aí onde muitas vezes A gente cai E se machuca Eu treinei Treinei Desde os 58 anos de idade A andar devagar E isso me trouxe duas grandes coisas Primeira coisa Que andar devagar Me trouxe Serenidade E paz Quando a gente anda mais devagarinho A gente anda mais pacificamente E mais serenamente Mas também andar devagar Me trouxe mais segurança Eu, por exemplo, não ando Eu não preciso disso hoje ainda Mas eu não ando Sem segurar num corrimão de uma escada Eu não subo e não desço Uma escada Sem segurar no corrimão dessa escada Só se ela não tiver Nossa, padre Mas o senhor já está veinho assim? Eu não preciso Eu não preciso segurar para subir E por que que eu seguro para subir? Porque eu preciso que o meu cérebro se acostume a isso Para quando eu precisar O meu cérebro já está acostumado com isso E isso vai fazer com que a gente evite Quedas, tropeções E etc, etc Então é um conselho Diz que conselho é que nem café Toma quem quer Está dado o conselho Tem quantos minutos que eu tenho? Oh, mas esse diretor Mas ele é de uma generosidade Que eu nunca vi Um homem generoso que nem este Ele me deu assim generosamente Dois minutos Para ir para o intervalo Mas nós vamos Nesses dois minutos Ler uma cartinha De Gilberto Guimarães De Itapévi, São Paulo Padre Pedro Que instrumento Deus lhe deu? Deus Nós temos que agradecer por sua vida Quero pedir oração por mim E por minha família Sou feliz Porque tenho fé na mãe E nas pessoas que nos orientam Para o caminho de Jesus Oh, Gilberto querido Eu agradeço muito Eu procuro ser o instrumento Que sou na mão de Deus Sempre pensando no bem das pessoas O tempo todo Se tem uma coisa na minha vida Que eu sempre procuro é Para esta pessoa que está aqui comigo hoje Na minha frente Qual o bem que eu posso fazer a ela? Seja ela quem for E muitas vezes Quanto pior é a pessoa Mais bem Eu quero para ela Porque as vezes tem gente Muito chata, né gente? Ah, tem gente Muito ruim também A gente sai por aí Vai de um canto Vai de outro Eu tenho uma vida normal Como qualquer outro A gente se encontra com muita gente Tem gente ruim E quanto pior é a pessoa Mais o bem eu desejo a ela E digo, Senhor Ô pessoa ruim Vinge, Maria O Senhor capricha na bênção Para essa pessoa, viu? Porque ela está precisada Então, sempre peço a nosso Senhor Que ele derrame sobre cada pessoa A bênção e a graça Que aquela pessoa mais precisa Tá bom? Nós vamos para o intervalo Mas é só três minutinhos A gente volta correndo, correndo Estamos de volta Com o nosso programa Coração Restaurado E olha Foi só eu falar Nos livros que eu escrevi Que o nosso querido diretor me lembrou Olha, se eu podia mostrar Então, eu quero mostrar para vocês Isso aqui é meu site, viu gente? Esse é meu site PadrePedroCunha.com.br Facinho Tudo meu é Padre Pedro Cunha PadrePedroCunha.com.br Aqui no meu site tem os dois livros Tá vendo? Olha, em cima tem Pais Interior e Meio A Crise Você clica ali Compra livro digital, viu? E tem o de baixo Para Meus Filhos e Netos Né? Que é aquele livro que eu falei Esse livro Para Meus Filhos e Netos Eu preciso dizer para você uma coisa Ele foi feito Para a pessoa idosa Uma parte dele aqui é assim É para a pessoa idosa Do lado Tem a parte para os filhos e para os netos Falando do mesmo assunto Entendeu? Por exemplo Quando eu digo lá No livro Para Meus Filhos e Netos Olha, é necessário Para você ter uma vida boa Que você tenha um bom sono Por exemplo Eu digo isso para a pessoa idosa E para a família da pessoa idosa Eu digo o quê? Eu digo Atenção família Verifique se seu papai Sua mamãe Seu vovô Sua vovó Não está com o colchão Tocando nas costelas Já, viu? O estrado da cama Veja se o colchão dele está bom Veja se o travesseiro dele está bom Se não tiver família Ajuda papai, mamãe, vovô e vovó A ter um colchão bom Por que eu faço isso? Porque o livro Ele precisa conter Os dois lados da moeda Do mesmo modo Por exemplo Você sabe que Quando o idoso Vai ficando mais velho Ele vira um pouco criança Viu? Por exemplo Criança não gosta De tomar banho Muitas vezes E velho Vem também Às vezes não gosta De tomar banho Não, viu? Então o que é que eu faço? Eu chego no livro Para o idoso Para o velho E eu digo assim Aqui, ó Você trata de tomar banho Todo dia, viu? Nada de ficar Sem tomar banho Três, quatro, cinco dias aí E aí o que é que eu faço No livro Para a família dele Eu viro para a família E digo assim Olha, família Quando você for na casa De papai De mamãe De vovô E de vovó Verifique se ele tem Tomado banho Se ele não está cheirando Aquela cheirinha assim Entendeu? Verifique E se você perceber Que ele não está tomando banho Você precisa ajudá-lo Nisso Conversar Explicar E por que isso? Estou falando de um assunto Que eu trato Estou falando isso Porque o banho A falta do banho Pode trazer para o idoso Uma quantidade de enfermidades Uma quantidade Então Por isso que eu digo Então quem quiser Entra aí Pais interior Ou para meus filhos e netos O gente seguinte Estamos de volta Com o último bloco Do nosso programa Mais curtinho E justo por isso Eu já vou atender As ligações Que é para ninguém Ficar de fora E a primeira pessoa Com quem eu vou falar É a Jacira Alô Jacira Padre Sou eu A Jacira Oh Que maravilha O senhor estava contando Fazendo uma história Uma história O senhor estava contando Uma história E quando eu cheguei aqui E se perguntou Parece que o senhor estava Adivinhando Que eu não estava Com bem não E eu vou dizer Porque o motivo Que eu estava É o seguinte O meu sobrinho Faleceu Faz dois meses Um sobrinho E aí Nós estávamos lá No velório Eu estava lá No velório Com meus parentes Aí o meu sobrinho Pegou Esse meu sobrinho Que aconteceu isso comigo Esse E tinha um outro Também Que o outro Não tinha nada com isso Ele pegou E começou a falar Para mim assim Olha tia Olha Américo Não precisa Ficar pensando Na tia não Porque era esse Que morreu Que fazia a compra Para mim Porque eu moro Sozinha né Sim Então ele falou Ele falou assim Olha Américo Olha Cláudio Eu e você Vamos ficar Responsáveis Pela tia Olha tia Essa hora Não precisa Estar com medo Não Porque nós Nós vamos acudir A senhora Sim Nem 15 dias Ele me deu Um pontapé Do traveiro Jesus Ele disse Que é uma maçom Começou A moça Ajudando lá Ele começou A meter o pau Na moça Que disse Que a moça Estava roubando De rei Estava roubando Não sei o que Eu fiquei louca Olha Ele não está Ele não está indo Na minha casa Não Não apareceu Mais lá em casa Eu estou sozinha Eu e Deus E o outro Que está me dando Assistência Está com A esposa E tudo É isso daí Que eu ia falar Para o senhor Que eu estava nervosa E por causa disso Ele não apareceu Mais lá Sim Ô Jacira Olha Uma coisa é certa As vezes Quando as pessoas Desejam Assim No começo Ajudar a gente A gente sempre diz No começo Todos os princípios São flores Mas depois A gente nunca sabe O motivo Nem a razão Pelo qual esta pessoa Veio ajudar Ou pelo qual esta pessoa Deixou de ajudar Então olha A melhor coisa Que tem É a gente procurar Na medida do possível A melhor independência Que a gente puder Sabe Jacira Hoje em dia A gente pode Melhorar muito A nossa capacidade De independência Por quê? Porque você repare Jacira Supermercado Entrega Compra na casa da gente A gente pode fazer A listinha da gente Bem feitinha Manda para o supermercado O supermercado entrega Na casa da gente A listinha Direitinho Com tudo arrumadinho Bonitinho Tem açougue Que faz a mesma coisa Ou seja Ou seja Eu tenho cinco clientes Eu faço a feira Eu faço a feira Para os cinco clientes Levo a feira Bonitinha para ela Tudo direitinho Tudo certo E eles me pagam Está tudo certo Então Ô Jacira Na medida do possível Filha Se torne Se torne o mais independente Que você puder Porque de fato É muito triste Quando a família Não nos ajuda Como a gente Necessita que nos ajude Agora também Louve, bendiga e agradeça A Deus Por aqueles Que lhe ajudam Como eles estão Lhe ajudando Né E nunca deixe de agradecer E de fazer um agrado Tá bom Bora para o próximo Diretor Eu agora vou conversar Com a Alessandra Alô Alessandra Alô Tudo bem com você? Sua benção padre Deus te abençoe E aí minha querida O que você manda? Sua benção padre Deus te abençoe Então padre Eu assisto o senhor Eu assisto o senhor Desde a época do programa Eu assisto o senhor Desde a época da Denise E do Rodolfo O senhor lembra? Lembro muito O Alessandra Pode falar comigo Pelo telefone Esquece a TV ligada lá Tá joia Deixa eu falar com o senhor Eu queria te pedir Uma oração Para a minha Pode falar Eu estou te ouvindo Eu quero pedir Uma oração Assim Para o meu pai Sabe? Porque ele está internado Sim Ele está Ele está em um estado Assim Bem mais estado Estável Sim Aí eu queria pedir Uma benção Para ele Para o meu pai Para a minha mãe Para as minhas filhas Entendeu? Sim Para os meus irmãos Sim Como é o nome Do seu pai Alessandra? É Raul Raul Prontinho Prontinho Pode deixar É Raul expedito Eu queria uma oração Para ele Porque ele está internado Ele fez uma cirurgia De coluna E a gente tem oração Para ele Ele está na UTI Mas ele está passando bem Ah, tá bom Pode deixar Pode deixar Não se preocupe Alessandra Daqui a pouquinho A gente até já vai fazer A oração aqui A gente já inclui O seu Raul E o restante De sua família Toda Aqui na nossa oração Tá bem Minha querida Muito obrigado Por sua ligação Deus te abençoe Muito 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 Esteja sempre Firme Aí na fé Acompanhando O nosso programa Tá bom? Grande abraço Para você Viu Minha querida Gente Deixa eu falar Uma coisa Para vocês No intervalo Eu não sei Se vocês viram O A chamada Da TV Aparecida Sobre Acessibilidade Você sabe Que uma coisa É o que a gente Entende Compreende De maneira Racional Outra coisa É quando A gente Vê As coisas Acontecerem Eu fui Abençoar Uma casa Um tempo Desses E nesta casa Havia Uma pessoa Cega E quando Eu cheguei lá Essa pessoa Me disse assim Padre Pedro Eu assisto O senhor Toda sexta-feira Aí eu digo E é E como que você Me assiste Ela disse assim Eu Assisto Ouvindo O senhor Mas eu Eu também Assisto Com a Audio Descrição Porque Eu gosto Dos complementos Que são Feitos Aí eu Fiquei Aí eu fiquei Pensando Puxa vida Como deve ser Uma pessoa Totalmente Cega Assistindo Televisão Aí ela disse Assim É Mas eu Assisto O dia inteiro A TV Aparecida Porque Eu vou Imaginando Aí ela quis Pegar na minha Camisa Porque aqui no programa O povo fala das minhas Camisas Ah é bonita Não sei o que Deixa eu pegar Na sua camisa Aí ela pegou Assim na camisa Ela disse assim Eu imagino A sua camisa Assim 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 Gente O universo Do cego É muito Distinto Do nosso universo Mas é um universo Também Maravilhoso E bonito Mas você ter A possibilidade De oferecer Numa televisão A possibilidade Desse universo Do cego Melhorar Se expandir Nossa Não tem uma coisa igual E ela dizia assim Olha Eu vivo aqui em casa É Consigo fazer poucas coisas Mas as que eu consigo Eu faço Mas eu passo Muito tempo Sozinha Então A companhia da TV Para mim É muito importante Veja Dar TV Para uma pessoa Cega E como A tecnologia Vem ajudando Tudo isso Então Eu quis colocar isso Por isso que eu anotei aqui Para não me esquecer Porque às vezes A gente vê Uma chamada Como aquela E nós Que não Precisamos Nesse momento Desse tipo De acessibilidade Às vezes A gente não tem noção Do quanto Isso é importante Para a pessoa Tá bom? Diretor Nós vamos fazer o que Pelo amor de Deus Ah Vamos ler cartinha Então aqui Porque eu não li Só li uma Aliás Olha O Maria Aparecida Lá de Maceió Alagoas Eu li a sua carta Lá no Youtube Viu? Depois você dá Uma olhadinha lá Se você não assistiu Viu? Eu agora Vou Ler a cartinha De Ada Weber De Novo Hamburgo Rio Grande do Sul Amado Padre Pedro Em primeiro lugar Peço sua bênção E posso também Lhe abençoar Mas é claro Ada Mas não deixe De me abençoar O que seria Da minha vida Se vocês todos Não derramassem As bênçãos De Deus Sobre mim Pode sim Padre Saiba que sou Muito grata Pelo seu programa Ele nos ajuda Em todos os momentos De nossa vida Bons Ou ruins Sou uma jovem senhora De 88 anos Viúva Há dois anos Fui casada Por 67 anos Perdê-lo Foi uma fase Difícil Mas com a graça De Deus Superei O luto Sou grata Pela família Que construímos E amo muito Eles Moro sozinha Mas não Me sinto Só Olha que frase Maravilhosa Vou até grifar Aqui Rezo Diariamente Pelo Senhor E para as pessoas Que ele pede Em oração E com o Senhor Aprendi a rezar Pelos sacerdotes Um grande abraço Meu Deus Oh mulher de Deus Que carta linda Meu Deus do céu Obrigado Obrigado de todo o coração E que maravilha Você mora só Mas não se sente Só Sabe Ada Muitas vezes Eu estou em casa Sozinho Mas eu não me sinto Só As vezes A gente até Quer ficar sozinho Não é mesmo Porque É importante Para a gente Criar Essa Conexão Entre nós E nós mesmos Entre nós E Deus Mas eu gostei Muito Muito Desta frase Moro sozinha Mas não me sinto Só Então É Por meio Desta frase Que agora Nós vamos Rezar E pedir A Deus Nosso Senhor Que todas Aquelas pessoas Especialmente Que Estão Só Não se Sinta Só Mãezinha Amada E Mãezinha Querida Lá Ao pé Da cruz A senhora Teve a companhia De João E João Teve a sua Companhia E Jesus Teve essa Preocupação De não De não Deixar A senhora Sozinha E não Deixar João Sozinho Eis aí A tua Mãe Eis aí O teu Filho Então Por favor Nossa senhora Querida Hoje A senhora Dê atenção Especial Aquelas Pessoas Que Não só Moram Só Mas se Sentem Sozinhas Nossa senhora Faz uma Visitinha Agora Aquelas Pessoas Que não Tem Ninguém Na vida E que Estão Passando Por um Momento De uma Solidão Tão Profunda Tão Profunda Estas Pessoas Que Morando Só Se Sentem Só Mas também Maria Santíssima Por favor Visita Aquelas Pessoas Que não Moram Só Mas se Sentem Muito Sozinhas Sem Ninguém Se Sintem Sozinhas E Abandonadas No Meio De Grande Família No Meio De Muitas Pessoas Então Maria Santíssima Visita Agora Uma E Outra Pessoa E Sob Sob Sua Intercessão Nós Pedimos Agora Ao Seu Filho Jesus Que Derrame Dos Céus Uma Benção Especial Para Todos Nós A Benção Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Fiquem Com Deus Até O Nosso Próximo Programa Tchau Tchau